Dois dias por semana, os jovens do bairro Padre Cruz aprendem a sacar cavalos em bicicletas, mas também a construí-las e a repará-las. Este é um dos objetivos do projeto Ciclopes, que quer também reduzir as diferenças e quebrar barreiras sociais e geográficas. Quando eu vim para aqui, vou ser sincero, eu não sabia trocar uma roda. A roda de trás eu não sabia trocar, agora já sei rodar isto tudo. Para concluir os teus objetivos, mano. Só isso, mano. Quais são os maiores problemas que tu podes ter na bicicleta, por exemplo? Falta de travão e a roda empanada. A primeira vez que eu andei de bicicleta em Setúbal, porque naquela época eu nem andava de bicicleta. Eu só saía de casa para jogar play e ficar aí na cama e jogar bola. É a única coisa que eu fazia, nem andava de bicicleta. Já sabes resolver esses problemas? Já, já porque ensinaram-me aqui, tanto o Patrick como o Pedro, que são os que tratam mais das ferramentas, já me ensinaram a tratar disso. Para Patrick Filipe, a bicicleta é só um meio para incutir autonomia e confiança nos jovens que integram o projeto. A bicicleta aqui é apenas um pretexto, eles virem até nós e a gente ter uma oportunidade de privar junto deles. Digamos assim, pode ser uma aprendizagem aqui, quer em termos civicos, em termos de conduta, em termos de alimentação, a gente pergunta muita coisa sobre a escola. Damos assim uns highlights daquilo que pode ser o futuro lá mais à frente, se continuarem a estudar e se não abdicarem dos estudos. A mecânica também pode ser uma solução, quer bicicletas, quer outra coisa. O nome completo do projeto é Ciclopes Achata Colinas, que se refere tanto aos altos e baixos de Lisboa, como aos declíveis sociais e económicos. Eu acho que isto é acima de tudo um manifesto. Nós dizemos que acreditamos no poder transformador de duas rodas montadas numa estrutura de metal, achatar as colinas e reduzir as diferenças, achatar as colinas de rendimentos e as colinas de Lisboa. Portanto, a bicicleta é efetivamente um veículo que pode ser muito interessante como desobstrução para outras coisas. Até o momento, o projeto conta já com mais de 230 inscritos que aprendem aqui a construir o seu próprio veículo para a mobilidade, tanto nas ruas como na vida. A Ciclopes Achata Colinas